Bruno Veloso, estilista Edilma Barros, Miss Caipira, contando o tempo. Vamos receber agora a terceira chacrete da noite de hoje. Vamos receber a encantadora Gracinha Copacabana. Sobre a cabeça os aviões, sobre os pés os caminhões, apontando, chata, dano, nas minha nariz. Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro o monumento do canal do central do país. Atenção preguiça, olha a banda Vamos de roloqueiro te pegar Eu tenho pra vender quem quer comprar Eu tenho pra vender quem quer comprar Mas o moleque alegre gané Lá o moleque sempre que nem deixou trabalhar E cê saiu com a merda com a feira do barco E o meu passo currando pra todo lugar E tinha uma velhinha no quarto da rua Quando eu ia sem mar Tomaram uma brincada quando eu vou assar Vem olhar pra Maria do Suá Alô, Alô, Terezinha! Aquele abraço! Alô, Alô, seu Chacrinha! Aquele abraço! Chacrinha continua balançando a pança E gostando da pança com a banda na massa E gostando da pança do rio Alô, Alô, seu Chacrinha! Aquele abraço! Aquele abraço! Oh, Terezinha! Oh, Terezinha! Oh, Terezinha! Ai, que saudade do cassino do Chacrinha! Vamos aplaudir! Nossa missa caipira, Keila Barros!